Por que a Polícia Federal não investiga isso se, notoriamente, pelo menos dois dos meus atacantes têm ligações quase diretas com o governo russo? O seu Júlio Sou um zero e o Carlos Velhaco. Ambos são eurasianos entusiastas e, pelo menos, o Júlio já teve várias viagens à Rússia pagas pelo governo russo. Por que não vai investigar isso aí? Isso não é uma intervenção estrangeira num assunto nacional? É.